Vamos começar. A pauta de hoje que eu convidei vocês dois para a gente conversar aqui é uma pauta que já tinha meio que nascido na minha cabeça e tá muito em voga agora, né? Muita gente falando sobre isso. Já existe há bastante tempo, mas isso tá vindo pro Brasil por causa de dois jogos que tão vindo pra cá, que é o Gloomhaven e o Westerner Legends, que a gente acabou de comentar agora aí da Conclave. Eu me lembro que semana passada eu tava falando com o Kaká, como é que a gente ia categorizar isso, porque eu não sabia qual era a categoria. A gente descobriu, na verdade o Kaká descobriu, me passou, que no BGG é considerado o Adventure Game, que seria uma tradução pros jogos de tabuleiro dos jogos de mundo aberto ou sandbox. O Didi, o Diogo Braga, ia participar com a gente hoje, mas não pôde, porque hoje no canal dele tem uma live lá com feijão de game designer e tal, então ele não pôde participar. Mas eu queria chamar o Didi pra participar pra ele falar como é que é isso no videogame, porque isso é uma ideia que a gente trouxe do videogame, daqueles jogos de computador, jogos de console, que o personagem tem a liberdade de ir pra onde quiser. Não é aquele jogo reto. O cara tem uma roupa, uma arma na mão, uma cidade, um mundo aberto, ele vai escolher onde que ele vai pra fazer as quests e tal. E a tradução disso pra jogo de tabuleiro é o Adventure Game, que o BGG, eu tô com o olho aberto aqui na minha frente, define ele como um jogo com temática de heroísmo, exploração e resolução de puzzles, de charadas e tal. E com um storyline, com uma linha histórica, que faz o jogador com elementos fantásticos também, mas o que não precisa ser elementos fantásticos, e que envolve um personagem fazendo quests. Então foi até uma outra coisa que eu conversei com o Cacá, porque quando a gente abriu esse papo da pauta, o Cacá virou e falou, porra, mas aí qualquer 4X é jogo de exploração. Você vai pegar o Toilet Imperium, é jogo de exploração, é jogo 4X, é mundo aberto, porque o cara pode fazer não sei o que. Mas o que caracteriza isso? Pra mim, por exemplo, o Clash of Cultures é totalmente mundo aberto, inclusive você tem que ir descobrindo as paradas enquanto vai. Sim, mas o que caracteriza um Adventure Game, esse mundo de jogo aberto, é você ser um personagem e tomar a decisão pelo seu personagem, que é o que o jogo eletrônico também faz. Porque se você pegar um jogo eletrônico de RTS, você tem o teu esquadrão, tu monta a tua tropa ali e vai explorando. Aí seria mundo aberto também, mas não é. O lance é, você é um personagem, você tem um carácter e você vai evoluindo ele e usando ele pra explorar e seguindo o caminho que quiser. Não tem um caminho reto pra ele seguir do ponto A ao ponto B. Ele pode ir do ponto A ao ponto B e fazer várias questões. Ele tem um objetivo final, um arco principal, mas você pode ir explorando diversas outras coisas no meio do caminho. Que são as sidequests que a gente chama no jogo normal. Aí ele lista os jogos, ele tem um ranqueamento do BGG por relação a isso. Beleza? E obviamente o primeiro dele é o Gloomhaven. Melhor de todos. Top 1. É, eu realmente gosto do Gloomhaven bastante. É um jogo que acabou de ser lançado aí. Só que do meu ponto de vista, você não vai conseguir explorar ele inteiro. A gente tava conversando num grupo outro dia, uns brothers nossos, Camilo, Márcio e o Bousada, eles tão jogando o Gloomhaven e chegaram na missão 55, se eu não me engano. Aí o Fel comentou embaixo, chegou na metade. Sabe como é sensacional? Chegou na metade. Não, e é bizarro. Eu joguei a primeira partida com eles, quando eles começaram, acho que tem dois anos. Um ano e meio, dois. Cara, eu achei, nossa, que jogo fantástico. Mas eu não tenho o comprometimento. Cara, isso pra mim é jogar RPG e eu não tenho mais tempo pra jogar RPG. Então é isso. Esse jogo, ele fala com o público do RPG mesmo. É a melhor versão de RPG para o board game. E você tá falando da quantidade de partidas? Eu já joguei cerca de 40 cenários e eu entrei depois. A galera antes de mim jogou uns 20. Então, o grupo, eu substituí um cara, né? Os outros três tão jogando desde o início. Então já tá quase 60 partidas. O que acontece é o seguinte. Você consegue zerar a missão principal em umas 30 e pouco partidas, se você for direto ao ponto do negócio. Só que conforme você vai jogando, dá vontade de você explorar mais coisas. Até porque você vai desenvolvendo o teu personagem. E você pode trocar de personagem ao longo do jogo também. Você aposenta o personagem. Isso é bom pro jogo. Aposentar o personagem evolui o jogo de forma geral. Então, você quer ir deixando o teu personagem mais forte. E o personagem, tipo, nível 9, que é o nível máximo do coisa, é absurdo, cara. Ele fica tão forte, tão forte, que não dá nem vontade de você parar de jogar com o bicho. Mas aí tu aposenta ele pra pegar outro e ir deixando o jogo mais evoluído, mais forte. Então, o próprio jogo te chama pra fazer as missões paralelas pra você desenvolver os teus personagens. Então, nem parece, cara. Em uma sessão, ele joga três jogos. Três partidos assim, em três horas e pouquinho de sessão. Aí ele vai marcando, cara. Joga a cada 15 dias e vai indo. Já tem anos que a gente tá jogando. Anos? Tem mais de um ano que a gente tá jogando. E, assim, não dá vontade de parar o negócio, sabe? A gente até quase entrou no Kickstarter do Frosthaven, né? Que é o novo que saiu agora em Kickstarter. Então, a gente fez a continha lá do dólar, mais o imposto, mais o frete, não sei o quê. Pensando também... Vender a casa é foda. É, ia dar papo de, acho que, seis mil reais. Só que, por exemplo, o Grumhaven a gente dividiu, né? O grupo inteiro pagou. Mesmo agora dividindo seis mil reais, não ia valer a pena. Cara, o tempo que a gente vai levar também pra zerar o Grumhaven, a Galápagos já lançou o Frosthaven aqui. Exatamente. Exatamente. Então, um cara me perguntou isso no Conselhos Lúdicos. Frosthaven ou Grumhaven? Eu falei, cara, nem joguei o Frosthaven. Ninguém jogou. Poucos criadores de conteúdos no mundo jogaram o Frosthaven pra poder fazer um comparativo. Então, também tem a galera colecionista que tá de olho numa parada que ainda vai sair lá fora, que nem chegou aqui. Peraí, o cara tá comparando um jogo que vai lançar daqui a seis meses, um ano. É, ele quer que compare, né? Na verdade, ele não adotou. Aí você vai falar assim, beleza, Frosthaven. Aí você não vai jogar o Glumhaven pelos próximos dois anos até chegar o Frosthaven. Porra, joga o Glumhaven agora, cara. Pra que que você vai esperar? É, cara. É que nem o cara que quer jogar o Zombicide, aí não joga o Zombicide Prison Break porque não jogou o primeiro, né? Ah, não. Tem que jogar o primeiro? Não, joga o Prison Break. Ah, pelo amor de Deus. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Eu, a minha experiência com o Glumhaven também foi de uma missão só. Que nem o Kaká. Joguei com o Dan, o Elson e mais alguma pessoa que eu não me lembro qual é. E a ideia era essa, não, vamos jogar tudo. Pô, moram aqui do meu lado, moram a 200 metros da minha casa. Tranquilão, vamos jogar. Meu irmão, foi só a primeira. Então, o Glumhaven tem essa pegada de que você tem que chegar, fazer uma parada gigante pra jogar bastante porque vai ter aí, meu irmão, cento e pouco, são cento e quatro, se eu não me engano, né? Missões, né? Cento e quatro, não é isso? Eu não sei se chega a cem. Eu ouviu dizer que era um 97. Cara, é jogo suficiente pra você ficar feliz pelo investimento. Isso é fato. Total. É, a gente, presta atenção, a gente não tá falando que o jogo tá barato. Cara, a questão não é essa. Ele é um jogo pra você comprar com a galera. Você vai dividir com a galera, ele vai se pagar em 20 partidas, em 10 partidas. Vale a pena pra caralho, cara. Vale a pena. Eu falei, a gente vai, o Glumhaven, ele veio pra você repensar a forma como você se relacionou com o seu grupo de jogo. Não é um produto seu, é um produto do grupo. Mas, como ele fala com o público do RPG, que já tem na rotina deles os encontros semanais, que é a pelada de fim de semana, entendeu? Você chega lá, a galera, o grupo fechado, é religioso o negócio. Você vai encontrar semanalmente e vai jogar. Saudade do encontro semanal, né, minha filha? Não é? Porra. Na época que a gente fazia isso, não é o mundo quando a gente podia sair de casa? Porra, eu conheci o Brasil toda semana. Então, a galera vai fazer isso, é esse mesmo público. Então, os caras já têm isso dentro deles. Então, eles vão se comprometer com o Glumhaven como se fosse um RPG. Semanamente, vocês vão se juntar e vão jogar 3, 4 partidas. É isso. Em um ano, vocês eram parados. As aventuras de RPG levam quanto tempo, cara? Leve 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem gente que joga a mesma aventura 20 anos. Isso aí, isso aí. É, pois é. Pra mim, era de uma época em que eu teria tempo pra esse tipo de comprometimento. Eu prefiro agora jogar vários jogos do que me comprometer sempre a jogar o mesmo jogo. Do que toda quinta-feira antes de jogar o mesmo jogo, né? Olha só, antes da gente pular pro próximo jogo, que a gente vai trocar ideia, o... O Fronkarati botou aqui, ó. Joguei umas 20 missões do Glumhaven também, mas o dono do jogo foi embora do país. É, alguém que quebrou a cara aí, né? Aí ferrou. Aí ferrou. Sai do país, mas deixa correr. É, vai embora do país, mas deixa jogar com ele. Até porque, porra, tem cota extra de mala. Pô, ele... Porque o meu 10... E compra outro lá, ó. Compra outro lá, que é mais barato. É, compra muito mais barato. O Dan botou, ficar traduzindo muito texto é um saco. Realmente, o Dan, que tava jogando comigo, a gente tava jogando a copa em inglês, né? Naquela época. Aí, ó, tem uma pergunta aqui do Jota, que ele bota assim. Mas em Mystics, em Shuffled Fables, são Adventure Games? Não, cara. São Bajoncrawler. Né? Já tem a história fixa. Já tem a história fixa. Você só joga o jogo. Monta ali a missãozinha e resolve o jogo. É, mas eu acho que o Stafford Fables poderia contar... Acho que os dois contariam... Assim, porque são jogos em que você evolui o personagem também. Mesmo você tendo uma quantidade de xix... Mas você não tem a liberdade de ir pra tal xix. Os homens saem e você evolui o personagem também. Cara, no Mystic... Até tem. Até tem. Por exemplo, no Mystic... No My Sem Mystic, você tem... Logo na primeira missão. Você pode ir na cozinha ou não pode na... Você pode subir pra cozinha pra ver o negócio ou pode continuar direto? Você tem uma opção de jogo. Ele pode não ser um adventurista. Cara, se não tiver o diário oficial da União aqui, que é o BGG, não é. Não, não é só. É porque assim, Cacá, o jogo ele tem... Você tem escolhas. Você toma decisões que interferem no jogo. Isso aí não dá pra negar. E tá ligado. Ele sai de Backplay e tá aqui como adventure game, hein. Só digo isso, hein. Então, ele não tem... O que eu acho que o Mystic não tem... É um mundo aberto pra você explorar. Eu não posso ficar lá na missão 1, explorando... Ah, não. Agora eu não vou pra cá, não. Agora eu vou fazer aquele outro caminho lá. Não. Ele te coloca numa storyline fixa. É do ponto A pro ponto B. Você pode tomar decisões que, na segunda missão, você vai sofrer alguma interferência do jogo por ter tomado uma decisão A ou B na anterior. Mas você não consegue sair da storyline dele. Você não consegue falar, não, eu não vou fazer essa missão agora. Eu vou fazer a missão A, B, C, D ou E. É, não tem isso. Você vai seguir a missão 1, 2, 3, 4, 5. É, eu acho que mais adventurização é o Runnybound. Porque você... Você tem... Porra, você vai upando o teu personagem direto. E você tem um chefão no final do jogo, mas você tem que, porra, ficar forte pra caralho pra conseguir pegar ele. E é isso. Você tá totalmente livre dentro do jogo pra onde você vai. O pessoal aqui no chat... É, o PGG tá contando mais sem misques como um adventur. Então, o pessoal aqui no chat tá perguntando a diferença entre Dungeon Crawler e Adventure Game. Pra mim, é que assim, o Adventure Game talvez não seja o jogo mundo aberto. O jogo de aventura. O jogo de aventura. Uma campanha. É. Aventura e campanha, beleza. Você pode ter no Dungeon Crawler. Você pode ter um Dungeon Crawler que seja Adventure Game ou um Dungeon Crawler que não seja Adventure Game. Aí, a gente tem que ver o seguinte. A gente tá falando de mundo aberto ou a gente tá falando de campanha. Que aí entra, inclusive, na diferenciação de que que é campanha, que que é Legacy. Isso. Tem... Tem uma zona... Tem vários tentáculos aí que aí a gente tem a noite inteira discutindo essa parada. É. Eu acho que no final tá tudo dentro de Adventure Game. Isso aí. É, o problema é que eu acho que a gente ainda no Board Game não tem uma categoria Sandbox puro. Não tem. Não tem. Acho que a conclusão... Ele acaba tendo que enxertar os jogos que são Sandbox dentro do Adventure Game. É. Isso é na parada que eu acho que o programa ia terminar dessa maneira. A gente ia chegar numa conclusão que a gente precisa criar uma nova categoria de mundo aberto. Porque, por exemplo, o Seven Continent, que é o próximo que eu vou falar e que o Henrique acabou de escrever aqui. Mundo aberto. É mundo aberto total. Você tem liberdade de fazer o que você quiser. O que você quiser. É o Minecraft do Board Game. É o Minecraft do Board Game, cara. Porque você tem sete quilos de papel, de tile, de carta. É isso que o Seven Continent tem. É um quilo pra cada continente, né? Então, e você... Cara, eu me lembro que o Henrique carregava essa parada pra estante pra gente jogar. Era quase uma academia pra ele. O Henrique é todo magrinho, né? Mas ele dava o jeito que ele levava. Nunca me chamou pra jogar. O Henrique é foda. É, porque a gente jogou na Fiel acho que só duas vezes. Depois a gente nunca mais jogou. E ele te dá uma liberdade absurda de você decidir o que você quer. Então, isso pra mim caracteriza o mundo aberto dentro dos jogos de tabuleiro. Você ter essa liberdade. No Gloom Raven você tem. Vou farmar a reputação aqui do meu personagem. Vou fazer side quests. O Márcio, o Bousada e o Camilo estavam falando isso. A gente não avançou muito, porque a gente tá fazendo mais side quests pra ficar mais forte. No Gloom Raven. No Seven Continent, você tem outros caminhos pra você seguir, pra você poder explorar e evoluir. Sacou? Então, isso é um outro ponto. Quem mais aqui jogou o Seven Continent, sem ser eu? O Cacar não jogou, tu jogou. Não jogou, foi ele. Não, eu participei de conversas com o Rafa, que comprou pra jogar solo. Aí ele foi me contando como é que era o jogo e eu já desisti só dele contando. Cara, se eu não me engano, o Henrique tava jogando solo, cara. Eu quase comprei, eu quase comprei. Só que é aquilo, é um jogo que, assim, eu acho que ele é feito pra você jogar solo mesmo, cara. Porque é muita dedicação pra se jogar com o grupo. Sim, cara, tem lupa, maluco, no jogo, pra você poder usar a lupa pra explorar o tile, pra ver detalhes do tile que te chamam pra alguma outra coisa, cara. Maluco, eu preciso da lupa pra ler a carta. Na verdade, não tem carta, né? No tile, você tem numerozinhos pequenos que você explora e aquele número te leva pra algum lugar. E, tipo assim, caraca, maluco, eu vou ficar... A parada é Inception, tu fica girando ali dentro, daqui a pouco, quando tu vai ver, tu não consegue mais sair de dentro do jogo. Você tá jogando aquilo ali, porra, absurdamente. O próximo jogo que eu queria falar com vocês é do Western Legends, que chegou aí pela conclave, já tá no meio do turbilhão e tal. Eu gostei bastante do Western Legends quando eu joguei, não só por ter essa liberdade de você fazer o que você quiser, mas você ter formas diferentes de ganhar. O modo como você se posiciona dentro do jogo, se você vai ser um cara com boa ou má reputação, define como você avança e desenvolve ali o seu jogo. Mais alguém, algum de vocês dois jogaram o Western Legends? Como é que foi? O Western Legends não jogaram. Não, eu tô esperando. O meu tá a caminho, eu tô super ansioso, porque eu gosto pra caraca do Red Dead Redemption, do videogame, acho que tem tudo a ver, e eu tô muito ansioso pra chegar. Então, a mesa, o que eu dividi foi com o LPP e com o Dan Pasquim, se não me engano. Foi, Dan, foi eu, tu e o LPP. A gente jogou lá na Goblin, foi isso. E coloca no chat aí, Dan, se foi isso mesmo. E, cara, eu gostei bastante. Eu achei, tem vários minigames, né? Você entra ali e vai resolver umas paradinhas, lança das cartinhas pra você poder jogar. Então, a forma como você entra no jogo, independente de jogar com o mesmo personagem ou não, que já rola uma simetria com o personagem diferente que você for jogar, nessa vez que eu for jogar, o personagem, ele pode ser um personagem bonzinho, que só vai fazer coisas bacanas, ou ele pode começar a fazer uma espiranhagem e ser o cara procurado pra ser morto, pra ser treze e tal. Então, eu acho isso bacana. E isso é a liberdade que eu entendo dentro dos jogos de tabuleiro como mundo aberto. De eu poder ter essa liberdade de cada partida que eu for fazer. Já entrou numa parada, o Western Legends não tem campanha, sacou? Mas ele te dá essa liberdade de como você vai se comportar com o seu personagem, por mais que seja o mesmo, dentro do mesmo jogo. O jogo te possibilita isso. Isso, né? Então, logicamente, seria o tal do sandbox. Essa liberdade que você poderia construir. Então, o Mechon Marauders é bem sandbox nesse sentido, cara. Eu lembro que foi o primeiro que eu vi nessa forma de, pô, você pode ser o pirata ou você pode ser só o mercador. E eu lembro que quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei encantado justamente por isso, por essa oportunidade de você fazer várias coisas dentro do mesmo jogo. Mas aí, Cacau, eu te pergunto. Se o Western Legend é sandbox, o Mechon Marauders é waterbox? Eu acredito que sim. E o World Exterior é o Starbox. Starbox? Pronto, tá definido aí. Terrou, encerrou. O World Exterior, que é do Star Wars, ele é o Merchon Marauders do espaço. Todo mundo que viu o vídeo que eu botei o review e que eu conversei sobre o que é o World Exterior, todo mundo fala, cara. Não. Isso é o Merchon Marauders. Que é o mesmo esquema. Você pode estar jogando uma partida, melhorar ou piorar a sua reputação com as quatro facções do jogo, que é a Império, a Aliança, a galerinha lá do Boba... do Jabba, que é o The Hut, e o Sindicato. São as quatro facções do Star Wars e você pode ter uma reputação diferente entre elas e entregar os produtos de maneiras diferentes e fazer. Então você acaba tendo essa liberdade também lá. Um outro jogo que surgiu e que eu estava falando e que algumas pessoas chegaram a me questionar e conversar comigo foi o Robson Cruzoé. O Robson Cruzoé, ele te dá liberdade, mas só dentro da ilha. Ele fica ali metido. O Robson Cruzoé... É, o Robson Cruzoé... Com o Sandbox? Ele não é nada Sandbox. Eu acho ele tão travadão, inclusive. Eu gosto dele pra caralho. Pra mim, ele é o melhor cooperativo que eu já joguei. Jogou o Gloom River errado, então. É, não, eu acho o... Não, olha... Ah, sim. O Gloom River é cooperativo, pô. O Gloom River é... É cooperativo, né? Ah, mas pô... Cooperativo, pra mim, é outro esquema. Aí é questão cacá de nomenclatura, não é BGG. Mas eu acho o Robson Cruzoé, muito travadão dentro do que ele permite dentro do jogo. Eu não acho ele aberto. Muito pelo contrário. A única coisa que o cara poderia virar e falar que ele é um jogo aberto, é porque você tem que explorar pedaços da ilha. Mas cada jogador tem que executar exatamente a sua... A sua função dentro da parada. Se você é o caçador, é o cara que vai caçar. Se você é o construtor, é o cara que vai construir. Não, ele acaba sendo super-escriptado, inclusive, por conta disso. Não tem nada de mundo aberto aí. Não tem nada de mundo aberto. Tá categorizado como Adventure Game, mas não tem nada. Não, é... Adventure Game não é mundo aberto, né? A gente chegou a essa conclusão. A gente chegou a essa conclusão. Isso foi a parada que a gente foi. Agora, um outro, que é um jogo que eu gostei bastante, e que eu me desfiz dele, porque quando eu comecei a jogar ele mais vezes, eu vi que ele não era tão bom quanto eu achava. é o Decent 2ª edição. Que ele é um dungeon crawler clássico, com... com Overlord, com tudo isso bonitinho e tal, não sei o que. Mas, quando você joga o modo campanha dele, você define os caminhos que você vai seguir. Tem o modo campanha do Decent, ele tem-se. Você vai pra onde? Vai pra tal lugar? Vai pra cá ou pra cá? Vai descer no rio? Vai no castelo tal? Como é que você vai equipar a sua personagem e tal? Então, aí já começa a ficar mais tenso ainda. Por quê? Ele está sendo mostrado claramente como um dungeon crawler, mas em certos momentos ele te dá esse tal do sandbox. Essa liberdade de escolher pra onde que você vai. Vocês chegaram a jogar o Decent com essa variação? Ou chegaram a jogar Decent pelo menos uma vez na vida? Não, eu joguei a evolução. A evolução não. A variação dele, que é o Imperial Assault. Pra mim, ele é a evolução também. O Imperial Assault é perfeito. Não vai dele pra caralho. O Imperial Assault é o 3.0. O Decent eu cansei completamente. Jogando com Overlord. O Decent já tem que sair na versão 3.0 dele. O que é as regras básicas do Imperial Assault com o aplicativo rodando. Pra ele poder fazer um Overlord melhor. Porque o cara que era Overlord, ele só empurrava a miniatura. A mesma coisa que ele fazia em mais nada disso. Tem que sair um app aí pro Decent novo pra fazer a coisa rodar. Pra ficar decente, né? É, pra ficar decente. Pra ficar bonito ali, poder rodar e tal. Um outro jogo também... O último vai ser bem interessante porque é um dos preferidos do Davi. Mas um outro que eu queria falar é o Time Stories. Vocês jogaram o Time Stories? Algum de vocês jogaram? Sim, bom demais. Ele te dá essa liberdade de mundo aberto? Zero. Ele não é nem um pouco mundo aberto. Ele é um puzzle. Ele é um escape room. Ele é um escape room, na verdade. O que me faz lembrar é aquele jogo de PC. Eu não tiro pra cacete. Porra, agora... Que é o point and click, né? Isso, o The Mist. The Mist, The Mist. Cara... Que era isso, você resolvendo puzzles e indo pra frente e indo pra frente. Eu acho bom pra caralho, mas ele não é mundo aberto. Ele é... Não. Vamos resolver o que tá aqui. Vamos pra cá, vamos resolver o que tá ali. E ele é reto, né? Até porque a forma de você jogar é... Você anda 20 metros, morre, volta. Você já sabe que pra chegar naqueles 20 metros, você pode pegar um atalho aqui e chegar em 10 metros. Então, assim você vai. E aí, até completar a história inteira. Mas ela é uma linha reta. Não foge nem pra esquerda e nem pra direita. Eu não sei o que vocês jogaram. Quais foram as missões que vocês jogaram. Só o base. Só jogou o base. Eu joguei o base. Joguei quase 80% do The Mercy Case, que é o segundo, a segunda expansão. Joguei o... Do Endeavor lá, do Shackleton, que é do navio na Antártida. Do Zé. O Zé trouxe da Finlândia. E a gente parou na metade do Egito. Da missão do Egito. Eu, o Zé, Lucas e Zombie. Eu, o Zé, Lucas e Zombie. A gente acabou... A gente tá parado na metade do Egito lá. Cara, eu realmente não senti esse mundo aberto em algum deles. O Dan definiu bem, cara. O Time Stories é um livro-jogo de tabuleiro. Isso. Mas, por exemplo, no The Mercy Case... Eu tenho que tomar muito cuidado pra não dar spoiler agora da parada. Mas no The Mercy Case, ele abre um mapa de uma cidade. E você tem liberdade total pra escolher pra onde você vai andar nessa cidade. Não... Eu acho que não chega a ser realmente um mundo aberto. Mas aí te dá uma liberdade que outros jogos... Até outras... Outras missões do Time Stories te dão. Sacou? Por exemplo, se eu jogar o The Mercy Case agora, eu já sei que uns caminhos ali que eu não posso fazer. Que vai dar merda. Então eu já sei mais ou menos como é que eu vou fazer ali. Mas eu acho bom essa parada de ter um mapa aberto ali. E dar essa liberdade. Forte abraço. Obrigado. O que eu acho mais maneiro é o seguinte. Eu boto essas paradas aqui. O Henrique já tem 7 mil pontos disso. Ele falou que ele quer chegar a 10 mil pontos pra comprar o canal. Ele vai trocar. Um dia eu vou estar aqui. Aí vai aparecer aqui. Henrique tomou o canal de você, né? 10k. O Henrique já tem 10 mil pontos desse, mano. Só que daqui a pouco ele pode ser o funcionário do mês. Eu vou fazer uma live com uma foto do Henrique ao vivo. Olha que delícia, cara. Vai ser sensacional. E lá no canal do Diogo, do Didi Braguinha, tem as opções que é Faça um poema pra mim. A pessoa pode gastar esses pontos e ele tem que fazer um poema, sabe? É muito bom. Muito bom. Tem palavra proibida. A galera aqui ainda não usou. Mas eles podem usar essa parada. Eu não posso falar uma palavra toda durante a live. Mas enfim. Porra, vai virar gincana? É, muito tenso, cara. Teve uma vez que eu estava jogando Call of Duty com o Didi no meio do tiroteio. Aí o maluco da audiência dele lá com a palavra proibida. Fabrício. Aí ele, vai, compadre, vai, compadre. Aqui, dá tiro aqui, companheiro. Foi muito tenso. Olha só. Um outro. A gente jogou junto isso. A gente jogou isso. Juntos. Acho que foi nós três, inclusive, mais a Bárbara. O Chronicles of Crime, não foi? A gente não jogou o Chronicles of Crime. Foi. Jogamos lá na Gobi. A Gobi, nós três e a Bárbara. Ele entraria nesse mundo aberto? Naquela liberdade que a gente tem de poder fazer as coisas? Será? Eu acho que não. Eu acho que não. O problema é que a experiência, pelo menos a minha experiência naquele dia, foi muito ruim perto do jogo. Porque o jogo me pareceu ser muito legal, só que a gente estava, puta, num lugar barulhento pra cacete. A experiência foi ruim. Então, eu não consigo ainda... Tanto que eu nem escrevi nada sobre ele por causa disso. Eu quero jogar ele de novo, porque eu fiquei pilhado de jogar ele de novo, pra jogar direito. Porque naquele dia, puta, não aproveitei. Então, eu não vou saber... Mas ele é super aberto. Você tem que fazer uma porrada de coisas. Vai pra lá, vai pra cá. Fica perdido, inclusive. Tá certo. Foi o dia que a gente gravou o Armistício, né? Foi. Foi. Caralho, qual é o nome? Sempre esqueço o nome. O The Grizzly. O The Grizzly. Foi quando a gente gravou o The Grizzly. Aí a gente levou a gravação e foi pra GOB. E, tipo, a ideia do jogo é maneiríssima. Só que é numa loja, com pessoas falando e tal. E é um jogo que a pessoa tem que se concentrar. Tem que fechar ali e tal. E pra quem não conhece o Clínicos of Crime, ele é um jogo que ele te permite explorar. Começa com a cena de um crime. E você vai escolher coisas nessa cena que vão desencadeando acontecimentos. Então você vai ter que ir pra tal lugar conversar com fulano, pra tal lugar conversar com ciclano. E essas dicas que eles vão dando, vai montando o enigma pra você poder descobrir o que é que tá acontecendo. Sacou? Então, teoricamente, ele não entraria nisso, por mais que ele tenha essa liberdade de ir e vir. Eu achei ele muito parecido com o Detective, na essência. Ele usa recursos diferentes. Ambos usam tecnologia. Só que um através de QR Code e outro através de um database online. Só que os dois são jogos investigativos. Você tem um objetivo e você pode conseguir concluir esse objetivo no tempo que te é dado. E o tempo é um recurso do jogo. Mas não me pareceu ser mundo aberto de forma alguma. E campanha, ele pode ser uma campanha. Porque ele tem capítulos. O Detective, ele é uma história. Porque são cinco capítulos que contam, sim, uma história, uma narrativa de início, meio e fim. O Chronicles of Crime, como a gente só jogou o primeiro, não sei se são casos separados ou se ele tem uma continuidade entre eles. Mas, de fato, ele não entra na categoria mundo aberto. Não, não entra. Bem, vamos pro nosso penúltimo. O último vai ser um que o Cleio curte bastante. O penúltimo seria o Mange Knight. O Mange Knight seria o primeiro desse esquema de mundo aberto? Não, pois é. Anterior a ele tem o Honey Bound. O Honey Bound é mais antigo. É tipo 2004. Mas o Mange Knight talvez seja o mais elaborado dessa linha fantástica. O Honey Bound é no mesmo universo do Decent, né? É. Daquele universo da Fantasy Flight. É, assim, é primórdia da Fantasy Flight. Sim, é primórdia da Fantasy Flight. Mas o Mange Knight não é mundo aberto. O Mange Knight você não consegue levar o teu personagem de um mapa pro outro. Você sempre vai começar no zero. Você não vai explorando e tendo essa liberdade de poder caminhar e tal? Não. Ele é um Dungeon Crawler. Você tem um mapa que você vai explorando dentro de uma missão e evoluindo o seu personagem naquela missão. Você vai fazer outra missão, outro mapa, outro personagem, outra exploração. O fato de você poder entrar numa gruta e ignorar aquela gruta e ir pra outra parada, aparecer um castelo, vai fazer ou não vai, não, vou meter o pé pro outro. O fato do jogo, isso não acerta a liberdade? Não, é porque é aquilo que eu tava falando do Detect. Você tem o tempo como recurso. Se você seguir o... Pra tentar fazer o teu objetivo, se você ficar perdendo muito tempo com algumas coisas, outros jogadores evoluem mais rápido que você. Na partida sola, então, você se ferra absurdamente. Se você ficar perdendo muito tempo. Então, você tem que otimizar o seu tempo da melhor forma. Você não vai entrar numa gruta sabendo que você não vai matar o bicho lá. Você vai perder tempo. Enquanto o outro cara tá subindo o level mais rápido que você. Então, eu acho que ele é um... Se bobear, ele é quase um MOBA. Porque você tem outros jogadores lá também pra se dar porrada. E um Dungeon Crawler. O Meshire tem um milhão de mecânicas, né? De categoria, eu acho que ele é um Dungeon Crawler. É. Aí, um que eu queria falar também antes de a gente acabar. E que o Jeffress colocou aqui. É o Mention of Badness. Pra mim, Mention of Badness, o primeiro passo dele é de Dungeon Crawler. Isso ele é. Mas ele seria esse mundo aberto? Uma liberdade dentro daquele ambiente que ele tá jogando ali de poder explorar e tal? É aquilo. Ele é bem adventuring. Eu acho que ele me traz muitas experiências do Alone in the Dark, por exemplo. Dos adventores de videogame. Mas eu não sei se ele é mundo aberto ou não. É muito complicado a gente definir mundo aberto pra jogo de tabuleiro. É muito... É, é, é. E na minha ideia, ele é aquilo aí. Você tá dentro de um ambiente e tem que explorar aquele ambiente. Você não tem liberdade pra... Tipo assim, eu não posso pular pela janela. Eu tenho que usar as portas pros próximos cômodos. E esses cômodos vão me dar as informações que eu preciso fazer pra evoluir dentro do jogo. Dentro do Mention of Badness. Não, total. Você não pode entrar na cozinha e abrir o armário se não tiver lá o pontinho do armário pra ser aberto. É... É, o Henrique botou... Ele é bem travado, até. É, o Henrique botou uma informação aqui. E eu tinha me esquecido dele. Que foi um jogo que a gente jogou, que a gente gostou bastante. Que é o Fallout. O Fallout que saiu pela Galápagos. Que é baseado no jogo de videogame. Ele tem uma certa liberdade de exploração. Porque o tabuleiro é escondido. Todo mundo pensando em um ponto. E você vai explorando. E cada tabuleiro que abre com um espaço de interação. Você tem uma gama de cartas que você vai abrir. E acontecimentos diferentes vão ocorrer ali. Dependendo de qual carta você pegar na partida que você estiver jogando. Então ele te dá uma certa liberdade disso. Ele te dá essa sensação de um mundo aberto. Então, o ponto que o Henrique levantou. Você já era jogar Fallout, não, né? Acho que jogamos isso. Bem, pra gente poder terminar. Chegar agora no final. É... O BGG coloca o Clank nessa categoria de Adventure Game. O que, pra mim, tá correto. Eu acho que é. Porque você conta uma história ali e você vai avançar o ZG. Mas... O Legacy? O normal? O normal. Ele bota o normal. Acho que nem o normal seria Adventure. Ele é o... Assim... Ele, pra mim, é o deck building raiz. Um tabuleirinho que você vai explorando. Mas eu acho que nem Adventure eu colocaria. Sei lá. Eu não considero ele Adventure, não. É, pra mim, ele é um deck building. Acabou. Ele é um deck building com o mapa. Com o mapa. Exatamente. O efeito das cartas acontece no mapa. Acho que é isso. Eu acho que ele não se classifica como Adventure. Nem como Dungeon Crawler. Pra você, ele se classifica como o número 1 do meu coração. É, isso com certeza. Eu gosto do Clank pra caralho também. Mas ele não é um Advento nenhum. Até porque você não consegue andar se você não tiver uma carta pra andar. Bom. Pra mim... Se você não tem a liberdade de fazer uma coisa sem ter um artifício... Pra isso... Eu quero passar pra... Eu e o Image Night também. Eu e o Image Night também. Não, mas o Image Night você consegue andar... Só com a carta. Só com a carta? Não lembro dessa porra. Bem... Enfim, já me trava também. Já me trava também. Alguém tem alguma pergunta pra fazer no chat? Faça agora ou o Carlos se para sempre. Ah, o Leandro Pires. Cara, que o Leandro Pires tão duro, tão gelo. Eu amo esses três caras. Tá querendo alguma coisa. Vai lançar jogo novo. É porque fez aniversário há pouco tempo. É, fez aniversário. Tá mais sensível. E vai lançar jogo novo. Aí escreve isso aí. Tá querendo um review positivo. Bem, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Quem não tiver, fale do Sword in Sorcery. Danejian Crawler. O Sword in Sorcery é bom pra caramba. Pra mim é o top 1. O meu top... Danejian Crawler é o top 1. Assim, eu gosto pra caralho do Blue Raven e do Sword in Sorcery. Eu acho a inteligência dos monstros do Sword in Sorcery superior ao do Blue Raven. Mas ambos, cara, quando eu joguei, eu expliquei na minha cabeça. Eu gostei pra caralho. O Sword in Sorcery é da mesma empresa do Galaxy Defender. Que é o Sword in Sorcery 1.0. O Galaxy Defender, ele já era irado à forma como a inteligência artificial dele joga com os monstros. E o Sword in Sorcery consertou. Consertou não, melhorou isso, né? Então, pra mim, a melhor inteligência artificial de jogo de tabuleiro é a do Sword in Sorcery. Gosto bastante dele. Pra mim é o melhor Dungeon Crawler de todos. Então, a conclusão que a gente chega é que a gente precisa de uma nova categoria pra definir esses jogos de mundo aberto. Que a gente conversou hoje. Acho que só Gloomhaven e o Westerner Legends. Que se encaixam aí nesse esquema de mundo aberto. De ter essa liberdade de você ir e vir e ir. Na verdade, a gente precisa de mais jogos, né? Mais jogos pra conseguir virar uma categoria. O Nierenfar. O Nierenfar, que é da série do Above and Below e do Eyes Bound. Aqui no Brasil só saiu o Above and Below pela conclave. Mas tem o Nierenfar que tem aquele mapinha que você escolhe pra onde você vai. Cada um escolhe como se movimenta. Verdade, verdade. Pode ser também um... O Nierenfar, pra mim, ele é uma campanha. É, ele é uma campanhazinha. Tem aquele livrinho lá. Só é maneiro se você jogar o livrinho todo lá. Senão você não vai curtir. O Abandon Below é um livro-jogo. É um livro-jogo. Um livro-jogo que, por sinal, tem umas histórias bem maneiras. Eu gosto muito dos dois. Eu acho muito bom. Eu tenho ele aqui lacrado. Porque eu joguei tanto ele quando saiu em inglês que eu não abri o meu em português ainda. É, eu jogo ele direto. Arthur se amar. Isso aí. Beleza? Então, rapaziada. É isso. Queria agradecer demais. Eu acho que já tinha passado da hora da gente se encontrar aqui pra falar. Pra trocar essa ideia. O Coelho tá aí, no momento, preparando o mundinho pra vir ao mundo. E obrigado pelo teu tempo aí, brother, de você poder participar aqui. Vamos pensar em mais coisas pra fazer juntos. Pô, eu tô agora só aceitando convite de participação especiais em canais dos amigos. Tô aposentado e deixando trabalho pros amigos e só fazendo a boa. Só quer saber da pulseirinha, né? Pra comer sushi e sashimi. Ele não come. Não, mas ele tem que ir. Porque o sushi só dá pra gente. É, maluco. Usar pulseirinha pra comer sushi e sashimi. Aí, a gente comeu pra crescer aqui no Rio Maticínio. Cheguei a chorar agora. Pô, foi o último evento antes da pandemia. O último evento antes da pandemia. A gente comeu na moral. A gente, sei lá, comeu três cada um. Foi uma paradinha dessa. Eu e o Cacá só tomei Coca-Cola. O Coelho só tomou Coca-Cola. Mas teve um moleque lá que comeu 20 paradas, mané. Acabou com o bagulho. Esse pessoal mal educado aí, mané. Mas, enfim, é bom. Agora é só na pulseirinha, né? Esperar só os convites pra presença VIP. Só pra brilhantar o canal dos outros. Só pra brilhantar o canal dos outros. Cacá, muito obrigado, meu cumpadi aí. Beijo na semana. Tamo junto, Fabrício. Beleza? E vamos pensar em mais coisas aí pra gente poder fazer. O Leandro botou aqui hoje. Fez um ano do primeiro quiz aqui em casa. É aquele que a gente foi lá, mané. Olha, o primeiro eu não fui. Só fui a partir do segundo. Eu nunca fui. O Leandro não me convida. Eu não vou. Não, o que me deixa mais puto é que ele te convida e tu caga pra ele. Caga pra ele. Beleza? Então, meus cumpadi. Obrigado, cara. Tamo junto. Valeu aí. Valeu, galera. Abraçado. Abraçado, galera. Então, galera, olha só. A gente vai se despedindo por aqui. O programa de hoje é esse. Esse bate-papo com os brothers aí e tal. Lembrando que a gente tem feito live todos os dias das mais variadas coisas. Se você clicar aí em cima da Twitch e botar em vídeos, você vai ver as últimas lives todas. Tem a parte de clipe. Que tem um monte de parada maneira pra cacete. Com coisas clipadas dos melhores momentos das jogatinas que a gente faz. Sacou? Então, você pode ir lá. Meu irmão, vai ver o Didi fazendo vergonha, pilotando helicóptero. Vai ter um monte de... É que eu jogo tudo aqui. Call of Duty. A gente joga tudo. Inclusive, o jogo de tabuleiro. A Twitch é pra fazer o que eu quero. Não que eu não faça o que eu quero lá no YouTube. Mas no YouTube tem que ser o jogo de tabuleiro. Aqui é qualquer parada. Rapaziada, muito obrigado aí por acompanhar. Beijão. Forte abraço. Não sai de casa. Calma, que daqui a pouco tudo isso passa. E a gente tá junto. Beleza? Valeu, rapaziada. Até mais aí. Valeu. Tchau.